Se o que? Tá gaguejando com o que, Pau? Tu tá errado. Se eu sou corno, tu é corno? Eu não sou não, eu vou é porque eu não sou. Tu é corno, tu não bebe? Bebe? E tu vai pagar outra cerveja pra mim? Eu vou te pagar outra mão na tua cara, vem aqui, Pau. Fala, galera do YouTube, beleza? Hoje eu tô aqui pra encher o cu de cachaça. Mentira, galera. Aqui da minha casa não bebe ninguém. Hoje eu tô aqui pra fazer mais uma trollagem com o Valdele, né, galera? Trollando, fingindo que eu tô bebendo aqui, ó. E também quem foi que me deu essa sugestão foi a Maria Luíza, lá do São Paulo. Lá do São Paulo, não foi? Foi. Então, bora fazer essa trollagem. Eu vou fingir que tô bebendo, tô bebendo esse corno. E mete o dedo, mete o dedo no like. Mete só o dedão no like. O dedão pra... A meta de like vai ser quanto? 50 mil. Pronto, 50 mil likes. Então, por favor, gente, eu quero pedir esse favor pra vocês me dar 50 mil likes e meter o dedão. Pera, eu vou derramar aqui pra eu cansar e eu vou beber. Galera, não sei como o povo daí consegue beber dessa porra aqui, velho. Olha isso. Sei como esse povo aguenta beber isso. É, canoço. Lembrando, galera, foi meu pai que deu esse aqui pra mim. Pra mim fazer um trollagem com o Valdele. Sei como todo mundo aguenta beber aqui. É, eu vou até derrubar. É, que... Lembrando, a meta de like é 50 mil likes. Bora lá. Então... Cala, pra ele vir. Eu vou poder... Eu vou dar uma casa lá. Tá aí? Olha lá. Olha lá. Valeu? Valeu? Eu vou dar uma casa aqui, velho. É, eu vou dar uma casa aí. Vem, eu vou dar uma casa aqui. Eu vou dar uma casa aí. Eu vou dar uma casa aí. Não estou de casa não, moço. Eu vou dar uma casa aqui, porra. Eu vou dar uma casa. O que é isso, Paulo? Estou cheirando com o de cachaça, porra. Estou cheirando com o de cachaça. Sai, meu. Estou é bestando, né, Paulo? Estou cheirando com o de cachaça, não pode mais, não? O que é que deu isso aqui, Paulo? Eu comprei. Você comprou aonde, Paulo? Eu comprei no bar, tem que amar. No bar? É. Eles te venderam isso aqui, Paulo? Foi, vendeu. É, não. Eu bati um... Um... Cor pra ele lá. Sai, meu. Está é bestando, Paulo. Que educação. Tu está sabendo... Ei, porra. Tu está sabendo isso aqui, Paulo? É, mas a festa é essa, Paulo. Ei, porra, você é sério? Sério? Por quê, Paulo? Eu estou te dando um cu de cachaça, não pode mais, não, é, porra? Pode mais, não? Estou é mesmo, eu estou... Senta aqui, senta aqui. Senta aqui. Não, senta aqui. Me diga, me diga o intuito. O intuito. Não, é pra mim. Olhe pra mim. Eu vou dizer, Paulo, mas espenta aí. Olha. Por que tu estava vendo isso aqui, Paulo? O que eu pego? Por quê? Eu estou enxergando o cu de cachaça. Paulo, para de brincadeira. Eu não estou com brincadeira. Faz assim. Paulo, qual o intuito estava vendo isso aí, Paulo? Por quê? Porque eu quero. Hã? Porque eu quero. Você está sabendo isso aqui, Valdemar? Será não, Paulo? Você está sabendo isso aqui? Hein? Ai, doeu a família tarde. Doeu o quê, Paulo? Tu também está bebendo isso aí? Tu não pode beber isso aí, não, Paulo. Tu é criança. Que educação que está te dando? Cala a boca, dou. Que educação que está te dando? Deixa de brincadeira. Cala a boca, mano. Cala a boca, você quieta. Quieta, Paulo. Você está errado. Vou ligar pra mãe. Ligue. Vou ligar pra mãe. Ligue. É nóis, pôs. É nóis, pôs. É nóis, pôs. Uma hora depois. Cadê, Paulo? Lá, mãe. Tá, não tá aí, Nambu. É pra mim receber a vida aí, é pra mim saber. Tu estava vendo por mim fala, porque tu estava vendo. Não, para, para. Silêncio, 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 que eu estou falando contigo. Por que tu estava vendo isso aí? É pra mim saber se eu, se tu é, se... Se o quê? Tá gaguejando por quê, Paulo? Tu está errado. Se eu sou corno, tu, tu é corno, eu não sou não. Eu vejo porque eu não sou. Tu é corno, não é? Para, 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 para. Para tudo aí. Bé? Se tu vai pagar outra cerveja pra mim. Eu vou pagar outra mão na tua cara, bem? Cala a boca, não. Vai ficar aqui, se eu arrombar. Vai ficar aqui, se eu falar na tua cara. Eu quero que você saia lá bem aqui. Olha pra mim. Tá. Paulo, tu vai pagar outra? Pagar outra, Paulo. Tu vai pagar outra. Tu não sabe que isso aqui é errado, não, Paulo? Tu é um corno. Nem eu. Chifro. Nem eu bebo. Ninguém aqui bebe porque tu está bebendo, Paulo. E por que tu não pega mulher aí? Meu... Você foi morrer. Eu quero que tu fale quem foi que vendeu isso aqui. Que eu vou ligar. Eu vou ligar para as autoridades, para a polícia, para os camais de atos, para o diabo a quatro, para o cão dos infernos. Eu vou lá. Vou falar que está vendendo bebida para a criança, Paulo. Foi lá na gorra. Eu tentei para ele, pô. Tu deu o quê? Tentei para ele. Eu... Eu... Eu comprei lá na lei. Quem te deu dinheiro para comprar isso aqui? Eu mesmo, eu tenho dinheiro. Ai, ai. Ah, mas negara. Escaria do... Eu vou tirar um cipó para poder... Ela me dá uma... Você vai ver. Cipó, hein? Tu tá brincando, Paulo? Tá, moço. Tu tá brincando, Paulo? Não, moço. Sabe? Ei, moço. Uma hora depois... Ah, sabeu como? Caleu no celular. Caleu no celular. Abre o corpo. Senta bem aí. Senta bem aí. Não sai daí. Abre o corpo. 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 50 garrafinha? É. 50 garrafinha? Sai, fila da puta. Seu arrombado. Senta aí, senta. Senta aí. Tu tá errado, Paulo. Tu tá errado. Senta aqui. Sai, dois, dois, três. Senta aqui. Tu tá errado. Tá entendendo? Não, não. Tu tá entendendo, Paulo? Não, não. Tu tá entendendo? Olha... Tô sujo. Olha pra mim. Fala mais alto. Ordinado, capeta. Olha, capeta não. Cabelo de rapariga. Cabelo de ser vergonha. Seu ordinado. Tu vai sentar aqui. Senta bem aqui. Cruza as pernas. Cabelo de puta. Tu vai pra... Tu sujou aqui, irmãos. Suja aqui. Suja de novo. Suja de novo. Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Calma aí. Senta aí. Senta bem aí. Que merda, rapaz. Tô falando mesmo... Uma imbecidade. Fazendo uma preserva dessa. Olha, Paulo. Onde é que eu sonhar? Tu tá bebendo. Tu tá bebendo. Capeta. Então tu tá sonhando. Cala a boca. Quando tu... Ô, capeta não. Presta atenção. Se tu sonhar, tu tá bebendo, Paulo. Se tu sonhar... Pode ter certeza. Vai quebrar a mesa. Tu falou que vai pro inferno e vai me... E vai encorrar. Agora tu vai me buscar puxar a minha perna. Porque eu vou... Eu vou te pegar. E vou botar pra romper. Tu tá sujando na casa, porra. E sujo. Sujo. A mãe não vai brigar porque tu tá sujo, não. É mais brigado porque tu tá bebendo essa... Essa porqueira aí. Paulo, Paulo. Tu tá vestando, Paulo. Tu tá vestando. É, é, é. Tu tá vestando. Ei, moça, sério. Ei, ei, moça. Sempre que vem. Senta aí. Senta aí. É trollagem, pô. É trollagem, pô. É trollagem, pô. É trollagem. Tu acha que não tem no chão, não? É trollagem. É trollagem, pô. Senta aqui. Tô bebendo, não, não bebi essa porra, não. Tu bebeu, Paulo. Eu, Deus me livre, bebeu essa merda aí. Paulo, tinha no copo que tava pela metade. Tu não bebeu, Paulo. Bebi não, sua porra, tá pela metade, pô. É trollagem. É trollagem, Paulo. Câmara ali. Ai, caiu. Caiu, agora fala que eu tô bebendo. E o que me garanto que tu não bebeu isso aqui, que essa cerveja tava pela metade? Eu não bebi, não, moça. Só botei a metade, não foi, Paulo, irmão. Não foi que eu botei pela metade, só? Quem comprou isso aqui? Foi meu pai. Ele tá sabendo isso aqui? Aham, e minha mãe também. Ele tá sabendo isso aqui? Aham. Eu tô nervosinho, Paulo. Faz um negócio desse certo. Fica na caixa de caça, Paulo. Rapaz. Rapaz, eu disse 100 mil likes. 100 mil likes. Vai ser besta. Vai ser besta. Eita. Vai me apagar essa besta aí. Cala a boca. Então, agora, 100 mil likes nesse vídeo. Esse vídeo, eu trolei meu nome, foi bom. Pera bem aí, ó, vocês, vocês, bem, então, estão em seguir o pau lá do Instagram dele. Estão em lá, turminha, ó, uma pega aí, eu segui lá, porque eu tenho que mandar mensagem pra fazer essas porquê, essas preservas aí. Vocês têm juízo, vocês têm juízo do que eu tô fazendo aí, viu? E pra tu, ó, se eu conseguir, é ruim. Se eu conseguir, é ruim. Se eu conseguir, tá na meta de 100 mil. E para de gravar isso aí, para de gravar isso aí. E aí, eu consegui pra tu, ó. Para de gravar isso aí, para. Quinta aqui. E aí, amor. Se caís, eu sei que tu... Para, para. Para.